Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RICO FAZERES. Calma é que é maldinha, daqui com vocês é RICO FAZERES e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da Forza Horizon. Continuamos aqui no DLC Storm Island. No último episódio estivemos ao volante deste lindíssimo Land Rover Range Rover Supercharged com esta pintura Jurassic Park e acabámos por ganhar a prova. Como não podes deixar de ser, neste episódio nós vamos voltar para mais um novo campeonato com o carro que vocês escolheram. Aliás, a luta até foi bastante renhida, digo-vos já amiguinhos. A luta foi renhida entre um Toyota e um Ford. Eu vou-vos mostrar qual dos dois carros que vocês mais escolheram. Muito obrigado a todos, amiguinhos. Daquela forma a vantagem é a biga por nos estarmos a divertir como se houvesse tomora com este jogo. Marquei a posição dele no GPS. Já temos a Ashley a avisar o que está não sei quem na área e que marcou. Olha, tu não estás a vir fora de mão nem em nada? Bom, vamos até ao Central Horizon para escolher a próxima prova, aquela que vocês escolheram o carro, amiguinhos. Eu vou-vos mostrar quais foram os carros que vocês escolheram de forma é biga. Bora inscrever-nos no próximo campeonato. E o próximo campeonato é nada mais, nada menos do que Rally dos anos 90. E vocês tinham, para poderem escolher, tinham alguns dos carros que já tinham sido trazidos em episódios anteriores no Ford's anormal. Tinham este Mitsubishi Gallant VR4, tinham este Lancer Evolution 6, já tinha sido escolhido, este Subaru Legacy RS, tinham este Ford Escort RS Cosworth, tinham o Lancia Delta HF Integrale, tinham o Subaru Empresa e tinham um Toyota Celica GT4. Amiguinhos, eu vou escolher um dos dois carros que vocês decidiram trazer para este episódio. Um deles era esta Toyota Celica GT4, uma classe C568, e o outro era este Ford Cosworth RS. Eu vou escolher, sem a mínima das dúvidas, este Ford Escort RS Cosworth, que é simplesmente lindo, meninos. Era um carro, na altura, cheinho de pinta. Vamos ver qual é a pintura que eles nos vão premiar aqui, e vou provavelmente escolher esta, pintura da Volvo Leia. Está ali qual. Vamos lá ver o que é que temos aqui mais. Vamos ver. Esta aqui tal. Não, da Repsol. Fog era para, de ficar da Repsol, Zés. Está escolhido, é a pintura da Repsol. Nem vamos inventar mais, Zés. Pintura da Repsol. Está feitíssimo. Não é que ela está? Olha, não é da Repsol, a sério? É da Bridgestone. Quem é que te disse que ela era da Repsol, Zés? Por causa do Laranja? É que parece, mas não é? Parece, Rick. Bom, vamos escolhê-lo, amiguinhos. Bora. Vamos escolher esta pintura magnífica. Vamos ver se existem algumas alterações para fazer para Rally. Porque este carro de origem não é preparado para Rally. Só no último episódio, ao volando daquele on-rover, é que não precisámos de fazer alterações. Porque estamos a falar de um Jeep já tonadozão, supercharged. E vamos ver o que é que temos que fazer. Será que ela nos manda para a loja? Ahá, ir para a garagem. É precisamente isso que nós vamos fazer. E vamos começar de que forma? Digo eu. Sistema de combustível, escape, válvulas, cilindrada, intercooler. Não. Não vamos mexer em nada disto. Vamos mexer aqui no control, talvez. Nos freios. Vou colocar os freios de corrida. Vou colocar travões de corrida. Vou colocar as molas de off-road. Molinhas de off-road, não é? Não podia deixar de ser. Vamos colocar aqui as barras dianteiras de corrida. Vamos colocar as barras traseiras de corrida também. Rear anti-rolls, roll bars e race reel. Ah, sports and race de corrida também. Ok. Vamos colocar o chassi e a gaiola de captamento. Só pela graça. Aqui está ela. Fica um pouco mais pesado o carro. E o que é que temos aqui? Redução de peso. Vamos reduzir talvez o peso também. Original de rua, desportiva e de corrida. Vamos reduzir o peso do próprio carro também. Agora, o que é que nós vamos fazer mais, amiguinhos? Vamos aqui ao conjunto de transmissão. No diferencial, acho eu. Deixem-me ver. Não. Não vamos mexer em absolutamente nada disto. Linha de transmissão, transmissão, embreagem. Será na transmissão? Deixem-me ver. Original de rua, desportiva, de corrida e off-road. Vamos colocar aqui a transmissão off-road. Mais, mais, mais. A linha de transmissão. Deixem-me ver. Corrida, não. Vamos deixar estar como está. O diferencial, vamos deixar estar como está também. A própria embreagem, vamos deixar estar como está. Ok? Agora, vamos passar aqui para os pneus. O composto do próprio pneu. Vamos colocar aqui, composto de off-road. Aqui está. Que nos dá aqui um bocadinho mais de aceleração. E dá-nos um bocadinho mais de frenagem também. Mais, 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 mais. Aerodinâmica. Vamos colar este carro ao chão, se calhar. Não, amiguinhos. Temos aqui os de origem de rua. Temos aqui três de rua. E temos aqui o dianteiro de rua. E o dianteiro de corrida. Vamos colocar o dianteiro de corrida. Que é ajustável. Que eu não vou mexer. Vou deixar estar como está. E vamos colocar também aqui. Deixem-me ver. São bonitos. Não são amiguinhos. Esportivo. Corrida. Remover aerofollow. Esportivo. O que vocês acham, Zé? Este aumenta a frenagem. Este aumenta a frenagem. E o controle. Vamos colocar este. Ok. Mais, 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 mais. Isto é o quê? Para-choques traseiro. Vamos colocá-lo. Não perde absolutamente nada. Vai ganhar. Não. Não o vejo. Não perde em nada. Mas também não ganha. Não percebo. Ok. Vamos comprá-lo. Mais, 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 mais. As saias laterais. Eu não sei porquê que fica a vermelho. Sinceramente. Não sei porquê que fica a vermelho. Estas são feias. Estas saias laterais são feias. Deixem-me ver o capô. A sério? Uou! A sério, velhote? Vamos colocar estas luzes assim à frente? Capô de rua. E depois temos o capô de... O segundo capô de rua que nos traz aqui este. Com o escape aqui a sair aqui em cima. Eu acho que vou levar aqui estas luzes. Não, miguinhos? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Vamos comprar. Ah, mais, 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 mais. O que é que nós temos para trazer mais? Aqui em termos de conversão, está feito, miguinhos. Temos o nosso carro preparado. Vamos ver como é que ele se vai comportar. Eu espero que me traga uma felicidade nesta prova. Vamos ver como é que ele se vai comportar. Essa vai ser só pelo prazer de dirigir. Sem complicações. Eu prometo. É o Knights Ready com um pouco de Rampage e Cross Country. Escolha uma corrida. Ok, ok. Relaxa, velhote. Relaxa. Que capô... Estes não são grandes provas nem nada? Já viram o tamanho desta prova, Zez? Que puta, Zez? Isto é enorme. Bom, vamos até lá. Vamos até lá. Vamos já fazer esta primeira. Vamos ver como é que ele se vai comportar, amiguinhos. Se se vai comportar como deve ser ou não. Ficou... Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Isso ficou horrível, Zez. Desculpem lá. Desculpem lá, mas eu não posso levar o carro assim. Não me levei a mal. Calma, eu não posso levar o carro com aqueles faróis. Certo, cara. Me diz o que você precisa. Calma, amor. É só respirar. Vou só fazer aqui umas alterações legérias no capô, Zez. Eu não posso levar o capô assim, mano. Aquela cena é horrível, Zez. A cena é horrível. Não mora aqui que a minha foca é a minha face. Eu não vou levar aquelas luzes à frente. Então, mas aquilo é para quê? Para encandear quem? Melhor. Estes vão se achar maluco hoje, tua cabeça. Ha. Então, escrevi-se no campeonato, a sério? Acho que já está o campeonato. Não venham me chichoridos que eu consigo ir o campeonato. Não, por acaso já está. Deixa lá ver. Já, ficou muito melhor. Zez, eu não ia com aqueles três faróis ali à frente, meu. E o carro é bonito. Zez, desculpem lá que vos diga. Mas o carro é bonito. Deixa lá ver. Acho que sim, não, miguinho? Deixa lá ver como é que ele se vai comportar em estrada. Bora. Já carvão nisto. É um force corte. Zez, é um carro antigo. É um clássico. Vamos curtir, acima de tudo, não é, miguinhos? Ah, e vai me parecer. Vai me parecer que nós íamos curtir. Bora. Vamos fazer já aqui a nossa primeira prova. Vamos ver como é que ele se vai comportar. Opa. Force corte RS Cosworth. Vai ser sempre para puxar carvão como se houvesse a minha Zez. Aquelas três lâmpadas à frente, não. Pois não, miguinhos? Acho que fiz bem. Tirar aquilo. O carro ficava horrível. Aliás, o que deve ser bom é para matar mosquitos. Mas ok. Bom, bora. Antes disso, calhar vamos já tirar uma fotografiazinha. Não, miguinhos? Este é o link que vocês escolheram também. Se esta prova for muito grande, vou deixar os outros duas para o próximo episódio e vocês vão voltar a escolher carros. Vamos ver o que é que eu vou fazer. Iniciar evento corrida. Vamos embora. Eu acho que esta vai ser grandalhona. Parece-me que a outra hora é essa quase uma lá para tudo. Vamos lá só aqui tirar. Vou com carros mais recentes que o meu. Espero bem. E aí, Zez. O que é isto? Sério? Tudo encandeado? Só temos o Mitsubishi Gallant VR4 para tirar a fotografia? Nem o meu Cosworth? Sério? Que eu já tinha tirado fotografias ao meu Cosworth? Aí, está tão claro porquê, miguinhos? Ah, foi da última vez que eu aumentei aqui a exposição, malucos. Eu aumentei a exposição, já. Eu aumentei a exposição. Deixem-se, malucos. Olha, não há carro nenhum novo para fotografar. Já tinha fotografado a maioria destes carros. Olha, já tinha fotografado a maioria destes carros. Bom, bora. Vamos arrancar, Zez. Vamos nos concentrar. Vamos arrancar já aqui o nosso primeiro lugar. Vamos embora. Olha aí os toques atrás, meninos. Olha aí os toques atrás. Uh, isto é fora de estrada. Uh, sério? Passas assim por eles a voar? Só te faltavam as asas, bico. Só te faltavam as asas. Olha lá, aquele lá. Subaru, deixa passar, velho. Deixa passar, Subaru. Olha aqui, alma. Alminha deste carro, mano. Olha a alminha deste carro, Zez. Deixa passar, velho. E não aquele voo que eu dei logo ao princípio da prova? Não, deixa passar, velho. Deixa, Pascão. Fica para trás. Deixa passar quem tem muito ouro. Fica puta de voos, mano. Então, Zez. Viraram-se ao contrário? Não sou maluco hoje? Eu bem vi. Quase não percebem nada disso. Uh, tá bem. A gente vê-se da meta, ok, miguinhos? E assim para puxar carvão, truflado e tudo. Uh, tá bem. Se isto continuar assim, é minha esta prova, não é, miguinhos? Acho que esta prova vai ser minha. É só isso que eu tenho para vos dizer. Nem podia ser de outra maneira. Mete a abrir a goela. Mete a abrir a goela e depois as coisas começam a profumar. Uh, será que tu estás aí bem, mano? Ou será que não te enganaste na prova nem em nada aí? É que eles ficaram um bocado pedaço para trás, meu. Nem os estás a ver. Zez, os gajos ficaram para trás e enganaram-se no circuito. Como se eu não mexi em dificuldades, não mexi em nada? Uh, esqueci, Zez. Finalista é a grande máquina. Esforço corte. Isto é a grande máquina, meu Deus. Isto é a grande máquina. Ficaram mesmo a mudar de pneus. Foi quando eles viraram todos lá atrás e embralharam-se todos, meu Deus, acho bem. Bora, dá-lhe pau, Vick. Dá-lhe pau, dá-lhe pau, dá-lhe pau. Isto. Vamos embora. Sempre a puxar carvalho. 68% de prova. Bora. Uh, não te enganos, não te enganos. Isto. Uh, muito rápido. Vou a 160 paus. Com um carro deste, não está malzito. Já te esticaste. Já te esticaste. Vale é que eles ficaram mesmo a mudar de pneu para trás. Já estavas entalado, ó, Vick. Vai, dá-lhe pau. Aí, às vezes, eles disseram, vim, eu nem quero acreditar que estou em primeiro lugar. Se quer que eu vos diga, nem quero acreditar que estou em primeiro lugar pela distância que eu lhes estou a dar. Eles embrulharam-se mesmo todos lá atrás. Só pode. Só se podem ter embrulhado todos lá atrás, Vick. Que corda que eu dei neste ser de manéis. Como é que eu consigo... Isto aí, outra vitória. Zez, eu até tomei a perda lá, mano. Os homens ainda nem chegaram. Nem chegaram à meta. Só agora. Passado 4 segundos, mano. Ficaram mesmo a mudar de pinnacles. Oh, my God. Queres um bocado para o besta, Rick. Não sei se já disseram, mas estás um bocado para o besta. Correu bem, meninos. Correu bem. Vamos ver como é que vai correr a praça. Doisésimos passando de nível. Quase não passámos de nível. Ficámos a um pintalho para passar de nível. Bom, bora lá puxar a carvão até à próxima prova. Para ver como é que isto vai correr o final. Se está bom lá, dou tiro para todo o top. É uma ideia. O animal que chamele aquela barba desarrotecida. Caramba, bom, bom, bem. O homem bem-vindo-se-sal. Qual é que são o nobilhos do fogo? Os homens bem-vindos. O braga vai lá me deslados. Mas se já vocês já sabiam. Bom, vamos deixar talvez esta aqui para o fim. Vamos fazer esta aqui de circuito. Vamos fazer aqui esta de circuito. E sacar aqui mais um primeiro lugar. Não, menino. Bora. Sacar aqui mais um primeiro lugar. Só um bocado das traças. Vá lá. Temos fora de escorta a puxar carvão. Então é isso. Temos fora de escorta. O fora de escorta RS coisas a puxar carvão. Está bem. Essa parte é que nós andamos no nobilho. Então já fiz. Mas puxava carvão como se o carro estivesse a acabar. Portanto puxa que até saia fora da trajetória. E agarra-se bem, mano. Acho que fiz ali uma série de alterações mesmo pipizinhas, meu. Eu acho que fiz ali uma série de alterações pipizinhas que o carro agarra-se bem bem. Olha isso. Sim, vou puxar carvão. Ele agarrado à estrada. Já foi para eles. Ele já foi. Mas essa hipótese. Eu acho que é essa hipótese. Mas vamos ver como é que isso vai dar. Próxima prova. E eu vou dizer que era a pintura da Repsol. Curto. Fora de escorta RS. Pintura da Repsol. Tu não és pouco maluco, és? És pouco dele. Bom, bora. Bora puxar carvão. Brawl. Opa. Vou centrar para arrancar aqui mais um primeiro lugar. Não é, amiguinhos? Vamos embora. Iniciar evento. Bora. Este já vou conseguir perder. Então, fica esta verdade. Não é? Só mesmo dar um melhor, ok? Ei. Olha aí os toques, meninos. Olha aí. Olha aí os toques. Tu achas não há necessidade, oh Subaru. Não há necessidade. Olha, o que é isso? Vamos lá só para não ter essa mania que é esperto. Deixa eu passar aí. Deixa eu passar. Pois é, não te perdas a travar isso nessa maneira. Olha. Oh, Mitsubishi. Pegue-se. RS. 300. Deixa eu passar. Olha aí. Mas não te perdas a travar, mano. Faz-me acabar por dar cabo aqui dos frutos, dos coróis. Bora, Pico. Isso. Esse corvão, corvão. Corvão, Rito. Estás a conduzir um bocado. Não sei se é sério, mas estás a conduzir um bocado. Estás mesmo a conduzir uma Max, oh Rito. Esse Mitsubishi aqui à tua frente já vai toda a bocada, Rito. Oh, oh, curto. Já vai toda a barradinha. Da Coex. Até cheira. Até cheira. Pois é. Assim não sinto-se. Não vai chegar contratado para a competição com uma marca aí manhosa. De competição, Zé. Está a agarrar para queiraças o carro. É, maninho. Deixa, deixa. Sai-se ali, cara. Sai-se ali. Deixa passar, melhor. Agarra-me. Não estou a brincar, amiguinhos. Eu quase sei que tiro o pé do asserador. Será que ser das aquelas outras animais que eu fiz? Ah, não vais bater a vista outra vez com a carna. Está certo. Tu não consegues passar por um aqui, Rick. Os homens ali cortam-se à velocidade e tu não aproveitas isso. Ok. Olha, agora os homens geraste. Dai, 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 dai. Falta uma volta ainda, Rick. Estás bem qualificado. Só tens dois homens à tua frente. É só puxar o escravão. Eles agora vão-se cortar. Eles agora cortam-se aqui. Porque tu é sempre afundido. Ei, Rickzão. Isso. Vai, Rickzão. Dá-lhe pau. E o gajo todo atravessado ali. O carro agarrou para queiraça. Eu não sei o que é que eu fiz ao carro. Se querem que eu vos diga, não sei mesmo o que é que eu fiz ao carro. Mas com o carro que está saindo a racia de tortilha, tá, mas eu acho que agora eu tenho que passar aqui. Vai ficar em primeiro lugar, não vou isso. Vai ficar em primeiro lugar, Rick. Isso. Não vai bater ali. Viu que eu não escutou? É a mesma cena lá, Rickzão. Agora eu não consegui passar. Vou lá. Para a Ixx. Para a Ixx. Curda, curda. Estou de lado. Amigo. Olha. Olha assim. Não vale a pena trabalhar. É sempre a puxar a carvante. Não traves. Não traves. Não traves. Não traves. Não traves. Isso. Esquece isso. Esquece isso. Esquece isso. Esquece. Esquece. Zé, esquece. Esquece. Dominei completamente. Domínio completo com este Fora RS 500. Zé, esquece. Com este Discord. Esqueçam. Esqueçam. Zé, vou deixar a prova para a próxima cena. Vou trazer outro carro para a próxima. Para a próxima. Vou escolher o Alcélsus. Ou não? Deixa-me ver. Já. Vamos. Vamos terminar por aqui. Vou só tirar uma fotografia de um Fora Sport lindíssimo. Vou-vos mostrar a lista de carros para vocês querem. Sem ser o Subaru. E sem ser o Subaru. E sem ser o Evolution. Porquê? Porque já trouxemos estes dois carros. E sem ser este Fora Sport também. Porque já trouxemos. Eu curti, Zé. Digam lá se vocês não curtiram. Deem lá a acção se não curtiram o que eu sou do Rico. Acho que até me protei muito bem. Na primeira prova até me deu um avanço monstruoso neles. Nesta. Foi sempre a pisar a carvão. Sempre a moer. Sempre a moer. Sempre a moer. Bom. O que é que eu vou fazer. Vou tirar uma fotografiazinha à chuva. Que nunca tirei. Para constar aqui no álbum das fotografias. E para fazer a minha tabulezinha bonita. O que é isto? De momento. Rico Fazeres não está relacionado a um controle. Tu estás a brincar com a minha cara. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Eu não percebo. Eu verifico. O controlador. Sabem o que é? Eu já expliquei isto várias vezes. É estar a utilizar o cabo da X-Box. Para carregar o comando da minha Playstation 4. Agora. Preciso carregar o comando da X-Box. Ele não vai aceitar. Não vai aceitar. Entra aqui em confusões. Diz que está a dar erro. E que está a dar conflito. E que está a dar não sei o que. Aqui está um nó. Medonho. Se eu quisesse fazer um nó deste. Não ia conseguir fazer. Mas pronto. Acho que já estamos aqui. Deixa-me lá tirar uma fotografiazinha. Forge corte. Deixa-me puxar aqui um bocadinho mais para baixo. Isso. Vamos agora aumentar aqui um bocadinho. A exposição. Talvez assim. Deixa-me lá ver como é que ficou a fotografia. Se ficou bonito amiguinhos. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Já. Ficou top. Ficou top. Até parece que eu vou a fazer drift. Zé. Com o forge corte. Não é? Até parece. Ficou uma fotografiazinha bem pipi. A iluminação não é a melhor. Bom amiguinhos. Vamos mostrar a lista de carros. Vocês vão poder escolher para o próximo episódio. Deixa-me ver que lista de carros é que vocês vão poder escolher. Não se esqueçam que hoje no canal já se o vídeo é ao meio-dia. Ainda vai ser vídeo às 20. Selecionar o quê? Não vou selecionar nada. Vou sair daqui. E vou-vos mostrar a lista de carros. Rallys dos anos 90. Deixa-me ver. Temos aqui social. O que é que nós temos aqui para reclamar? Prémios diários. Ok. Temos aqui dois presentes. Ganhei o quê? Recebeu um veneno de presente. Um Huracan LP 610. E um Aventador LP 700. Eu depois vou ver isto no próximo episódio. E se calhar até vamos dar uma voltinha a um deles. Logo-se vê. A lista Storm Island. Rivais. Progresso. Temos duas wheelspin para abrir também. Vamos abrir as wheelspin na esperança que me saia um gitzão. Por acaso agora nem estamos comprando mais dinheiro. Estamos com bastante dinheiro. Bumba! 110 mil créditos, meu. Já não me saia assim dinheiro assim como deve ser a Boé. Parabéns! Pagou já todos os carros que nós comprámos aqui. Por que não vai até a feira de carros comprar alguma coisa? Espira, melhor. Mais 33 mil. Acho que hoje estamos com sorte, Zés. Assim, entre estes tempos, sacamos 150 mil créditos. Estamos quase com 2 milhões. Bom, amiguinhos. Vou até a feira de carros e vou-vos mostrar qual a lista de carros para vocês que irem o carro para a última prova deste temporada. Cara, chega a mais. Como eu posso ajudar? Amor, podias-me ajudar, meu. Mas se tu não saias daí e fazes sempre a mesma pergunta, também torna-se um bocado chato. Por que é que não pedes logo o número de telefone? Estás mortinha para pedir o número de telefone ao rei. Bom, amiguinhos. Vocês têm para escolher. Este Ford Escort RS Cosworth não, porque já trouxemos. Vocês podem escolher esta Lancia Delta HF Integral Evolution. Podem escolher este Mitsubishi Gallant VR4. Este não podem escolher. Podem escolher o Subaru Legacy RS. Este não podem escolher. E podem escolher esta Toyota Celica GT4 ST205. Amiguinhos, não se esqueçam de deixar um likezão maravilhoso no episódio. Deixar nos comentários o carro que vocês querem encontrar para a última prova deste campeonato de Rallys dos anos 90. E vemo-nos no próximo episódio. Ok, amiguinhos? Com vocês é a Rick Fazer. Até à próxima. E fui. Obrigado. Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo. E olha que te vais continuar a divertir. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto